seres humanos aqui quem fala é o anjo zoeira galera mas fala aí galera beleza aqui quem fala é o luiz para mais um vídeo voltando a fazer vídeo nesse canal é meu amigo demorei muito para fazer e comprei esse fone aqui eita comprei esse fone para testar fone é top mano com microfone de comprar um fone assim porque comprar um fone microfone separado é muito caro e eu quero que vocês eu vou botar um vídeo ainda descrição certo que é um vídeo o vídeo é um vídeo de 10 minutos certo que a qualidade é ruim qualidade são é ruim beleza e eu quero que vocês analisem este vídeo mas tocar não vem analisem este vídeo analisem um vídeo antigo do canal que eu fiz e esse para ver qual a qualidade é melhor beleza o fanta é bom foi barato não foi mais ou menos mas espero que dê certo beleza e galera eu vou trazer jogos muito tops aqui aqui no canal beleza gangster vegas para quem não conhece procure lá é da game loft uma empresa de jogos top mano que só traz jogo top para a play story mano que jogo top vou trazer também roblox vou trazer e me as e piores imitações de minecraft o canal vai crescer nesses nesse ano mano sério esse ano eu fiquei seis meses sem postar vídeo porque é eu não tinha não tinha fone eu vou começar a editar meus vídeos beleza mas eu quero vocês analisem este vídeo convite como tá na descrição beleza então galera esperem que tá chegando a série gangster vegas meus amigos antes de vergas é tipo um gta 5 só que imitação beleza beleza é um gta 5 tem tudo tem missão para você fazer pode roubar carro pode roubar qualquer coisa o negócio aqui tá pintando você pode fazer muitas outras coisas nesse gangster vegas para quem não tem não tem um ps4 não tem um ps3 xbox baixa esse gangster vegas beleza então galera se você gostar dessa notícia que eu estou dando para vocês vai vir muitos jogos gangster vegas roblox minecraft imitação de minecraft todo tipo de jogo e bote jogos aí na descrição que eu vou começar a jogar beleza então então já vai deixando aqui embaixo para eu começar a série de gangster vegas aqui no canal beleza se comenta aí alguns jogos que eu posso trazer beleza então eu vou ficando por aqui espero espero e os jogos eu vou trazer beleza valeu falou e fazer igual é do copo fui